Em setembro, o PIS vai invadir a sua casa. E pra começar com o pé direito, Michael Jackson, Coldplay, Bullfighters, U2 e Linkin Park sobem no palco principal. No arquivo musical, um clima saudosista com Pink Floyd, A-Ha, Pearl Jam e The Sex Pistols. Na nova faixa, South Jack, tem Basement Jacks, Peter Bjorn & John e Suzy. E ainda os clássicos, Queen, Miles Davis e Rolling Stones. Confira a programação completa no site.